Fala, tio Chico. Boa noite, beleza? Oi, Gabriel. Primeiramente, queria dizer que gosto muito de você, cara. Obrigado. Valeu. Eu comecei a acompanhar há pouco tempo. Enfim, tio Chico, queria te perguntar, cara, um conselho, porque eu estou juntando dinheiro desde o final de 2022, ganho cenários de 1.500 por mês, mas eu consigo juntar bastante, porque tenho a ajuda da minha mãe financeiramente em casa, né? Ajuda nas despesas, mas costuma sobrar até uma graninha boa, uns 700 reais, por aí, quase até 800. Mas aí, desse dinheiro, eu sempre pego uma grande parte, uns 600 reais e boto na poupança, para poder juntar, para poder comprar uma moto ou um carro. Eu estou na dúvida ainda com os dois. Já tenho habilitação dos dois. Eu tenho experiência dos dois só em autoescola. De moto, eu dou umas voltas aqui no quarteirão, para poder melhorar com a moto da minha mãe, mas ainda sou muito fraco. E eu estou na dúvida, qual dos dois vou comprar primeiramente? Seria o meu primeiro transporte na vida? Nunca tive nenhum dos dois. E gostaria de ter um dos dois, só que eu estou na dúvida. E aí, final desse ano, eu pretendo comprar, eu vou ter, com certeza, já vou ter 20 mil na poupança, mais ou menos por aí, 21, 20, 20 mil e pouco. Pelas contas que eu fiz, é só continuar juntando, e 600 por mês. Agora, eu não sei. Estou muito na dúvida. Qual dos dois? Queria uma moto zero, ou então um carro usado, né? Só que em bom estado. Agora, qual carro também? Não sei. O Palio me enche muitos olhos, eu acho um carro bom para iniciantes. É legal. E a moto zero, eu gostaria de comprar ela também, mas fico na dúvida entre os dois. Não sei qual dos dois começar, Chico. Se eu puder me falar a sua opinião, eu agradeceria. Valeu, tamo junto. Obrigado. Um cheiro, Gabriel. Um beijo para você. Gostei de ver. Você é organizado, planejado. Isso é muito legal. Ainda mais para um jovem como você. Parabéns. Parabéns aos seus pais, que lhe educaram muito bem. E, cara, vamos lá. Se você não me deu muitas informações, eu vou criar dois cenários. Cenário para você comprar um carrinho e um cenário para você comprar uma moto. Tá bom? Primeiro, o cenário para você comprar um carro. Eu acho a ideia do Palio muito boa. Eu já tive Palio. Então, tem Palio, que é um carro legal. O Celtinha é um carro legal. Já tive Celta. É um carro que é duro na queda. Uno, se tiver escada em cima, dá pau em Rayabusa. Mas não é aquele Uninho, caixinha de fósforo, não. Eu estou falando daquele Uno último lançado. Ele é bom. Ele tem o Motor Fire. Ele é bom. Aquele carrinho é bom, tá? Aquele último Uno lançado. Ele é bom para caramba. Palio é excelente. Agora, tente pegar um Palio. Não precisa ser aquele último lançado. Pode ser o penúltimo. Aquele último que teve o facelift. Eu estou falando daquele penúltimo. Pode ser aquele. Até pelo valor que você tem. Não dá para comprar aquele último mesmo. Eu acho que são três carros legais para você pesquisar. Celta, Uno e o Palio. São três carrinhos legais. Agora, muita atenção na hora de escolher o carro. Gabriel, leva para o mecânico avaliar. É mais fácil ter um mecânico de carro para quem está começando do que um mecânico de moto. Porque mecânico de carro, você pode ter um mecânico de um parente seu, de carro. Então, sempre bom. E aí, qual o cenário de carro que eu indico para você? Se você precisa levar sua mãe para algum lugar ou seu pai para ter mais conforto para eles. Fazer compras. Tudo isso dá para fazer com moto. Mas eu digo com mais conforto. Tanto para seu pai, quanto para sua mãe. Se você quer mais conforto e mais segurança, o carro vai lhe proporcionar isso. E também, em algumas situações de chuva, período de chuva. Andar de moto no período de chuva é muito incômodo. Então, é legal. Eu, quando eu tinha a sua idade, eu vejo que você é jovem para caramba. Você é bem jovem. Então, quando eu tinha a sua idade, eu queria ter um carro primeiro. Eu sempre quis ter moto. Eu sempre gostei de moto. Mas eu sempre gostei de ter os dois. Mas eu sempre pensei assim. Primeiro eu quero... Isso desde novo. Desde novo. Primeiro eu quero ter um carro para depois ter uma moto. Porque a moto eu posso usar todo dia. Beleza, mas naquele período de inverno, ou de frio, ou de chuva. É legal, sabe? Quando eu era jovem, eu não tinha essa não. Eu ia debaixo de chuva, debaixo de sol. Eu estava na vibe da moto, entendeu? E eu entendo os mais jovens, e até a galera mais velha, que vai de moto para qualquer lugar. Mas quem tem a opção de ter um carro, é preferível ter um carro primeiro. O carro é muito confortável, é mais seguro. E eu não vou ser hipócrita aqui, dar uma de, sabe, motociclista hipócrita, dizendo Ah, aqui é um canal de moto, aqui é só moto. Não. Se você puder, Gabriel, compre um carro primeiro. E depois você planeja a moto. Eu penso assim, tá? Compre seu carrinho, se você tiver dinheiro para manter. Aí vem a condição para você ter um carro. Você tem que fazer conta. Como eu vejo que você é um jovem bem organizado, faça as contas. Quais são as contas para você fazer com o carro? São as mesmas de moto. As mesmas, tá? Sem tirar nem pôr. Então tudo que eu falar aqui para um carro, você vai fazer para a escolha da moto. Primeiro, você tem dinheiro para manter o carro? O que é manter o carro? É a manutenção do carro, ainda mais sendo um carro velho que você vai comprar. Você vai comprar um carro velho. Com 20 mil, 25 mil reais, você vai comprar um carro velho. Um carro de 10 anos de uso, no mínimo. Então é um carro velho. Então muitas peças terão que ser trocadas. Então você tem que já prever manutenções. Dependendo do carro que você comprar, por exemplo, esses três, a manutenção não é tão pesada, cara, comparado a um resto de rico. E aí você vai ter que fazer o cálculo se você consegue abraçar essa manutenção. Custo de combustível, tá? Para o seu uso, por exemplo. Você vai para o trabalho, pega muito engarrafamento, consome muito combustível, é muito longe, o carro pode ser um problema, porque você vai gastar muito dinheiro durante o mês. Faça a conta. Tem os impostos, são carros mais antigos, carro velho, então o imposto ele diminui porque é proporcional ao valor do carro, o valor venal do carro. O que mais? Seguro. Esses carrinhos ainda pegam seguro, tá? Então tem que ter seguro, tem que ter seguro. O carro tem que ter seguro. E aí você vai ter a BNP Seguros, que é o patrocinador daqui do canal, e você vai ter desconto. Faz a cotação com o Renan, eu vou mandar para você agora o contato do Renan, já para você fazer uma cotação tanto dos carros quanto das motos que você está pesquisando. Então tudo isso tem que ser computado no seu cálculo. E aí, se você conseguir abraçar e manter o carrinho, cara, vai de carro, compra o carrinho, tá? Você vai ver como é legal e você vai ficar, ainda mais porque você é novato. Então o carro vai lhe trazer muito mais conforto e segurança, não só para você, mas para a sua família, quando você quiser sair com sua namorada, ou enfim, namorada, namorado, não importa, seus parceiros, seus amigos, não importa. Então, carro é uma situação que eu acho que sempre tem que vir em mente primeiro, para quem puder. Quem gosta de carro e quer ter um carro ou uma moto, eu sempre indico, carro primeiro. Agora uma moto. Cara, moto é tudo de bom, porque é mais barato. É mais barato para ir para o trabalho, você chega no trabalho mais rápido, você economiza em absolutamente imposto, seguro, manutenções, consumo de combustível. Moto é tudo de bom, mas ela é muito perigosa. E você sendo novato, você tem que entender que você vai ter que pegar uma moto de 150 cilindradas. Eu não recomendo nem 250, nem moto de 20 cavalos, nem 25, recomendo uma moto de 15 cavalos, uma moto de 12 cavalos, pode ser uma Phaser, ou Factor 125, 150, desculpa. FZ15 da Yamaha, DK 160, NK 150 da Raul Ju, todas essas motos são muito boas para começar. Chopper Road, Master Ride, são motos boas para quem está começando. Por que eu não indico uma Twister 250, ou uma CB300F, ou uma FZ25? Porque são motos mais potentes e você não tem nenhuma experiência no trânsito. Então é melhor começar bem devagar, tá, Gabriel? E a moto é tudo de bom em relação a consumo, gastos, tudo, absolutamente tudo. Mas ela é mais insegura. É o veículo mais inseguro do meio do trânsito lá. Porque por mais que diga da bicicleta, mas se você tomar um tombo de bicicleta, dependendo, até com 60 km por hora, você não vai ter a possibilidade de arrastar para cima. A moto, você vai ter, tá? Possibilidade grande. Dependendo da situação. Depende da situação. Mas eu penso o seguinte, se você quer a moto, pegue uma dessas mais fraquinhas e calcule. Veja, tá? Eu prefiro primeiro ter um carro. Aí eu acho, comprando carro, aí você já planeja a moto. Você já vai agora para o segundo plano de correr atrás da moto, tá? Mas tanto faz. Qualquer um dos dois eu recomendo. Então eu já falei das motos. Vamos lá, de novo. Fazer 150, Factor 150, DK 160, NK 150. São excelentes. Não compre motores 160 da Honda, nem Brosta, nem Titan, nem Fan, essas bostas. Não compre. Moto usada, só compre se você tiver mecânico de confiança. E aí você vai ter que buscar um mecânico de confiança para avaliar. Muito cuidado na hora de comprar a moto usada, moto muito velha. É o mesmo esquema do carro, tá? Muito cuidado. Beijo, Gabriel. Parabéns aí pela... Pelo planejamento. Tchau, 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 tchau Legenda Adriana Zanotto